E aí galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Pra você que não é inscrito aí no meu canal, o canal Alexandre Senna Inventor no YouTube Se inscreve no meu canal, deixa o joinha, ativa o sininho das notificações E compartilha o vídeo aí pessoal, beleza? Eu tô aqui rapaz pra falar de um negócio que aconteceu comigo aqui em São Paulo Rapaz aqui, não dê bobeira não, viu? Se você ver o cara com um monte de muamba, com alguma coisa pra vender Se você não quiser comprar, rapaz, nem chega e conversa com ele Porque se você deixar ele começar a falar, você tá ferrado Rapaz, não vacile não Aconteceu um negócio comigo aqui, entendeu? Eu trabalho aqui na rua Carejoz aqui de Santo André, né? Quem é daqui de Santo André vai saber E eu trabalho numa eletrônica lá e um dia eu tava lá Foi antes do dia dos pais, né? E eu tava lá sentado lá, tava lá na eletrônica trabalhando Do nada, rapaz, apareceu um menino Aquele menino, eu não sei não, mas eu acho que ele tinha mais ou menos uns 12 pra 13 anos de idade, viu? Vinha um menino, eu olhei assim O menino vinha com uma camisa social, uma camisa branca Ele vinha de gravata A gravata dele era tão grande que tava arrastando no chão E aquele menino veio se aproximando de mim com a camisa social assim O pescoço dele, rapaz, não era mais grosso do que o meu dedo, não Pelo amor de Deus Eu não acreditava naquele menino, não E ele veio assim pro meu lado Vinha com duas bolsas cheias de produto Eu não sabia que produto era aquele E ele se aproximou de mim e falou bem assim E aí, rapaz, tá? E aí, vai querer comprar aí um presente aí pro dia dos pais? Eu digo, ih, rapaz, meu pai tá longe demais Eu não vou querer não, viu? Ah, não, mas você não é pai não Eu digo, não, não sou pai ainda não Que eu saiba não, né? Aí ele falou, rapaz, eu posso apresentar aqui uns produtos meus pra você Uns perfumes Eu digo, olha Se você quiser falar, você pode falar Agora eu garanto pra você que eu não vou comprar agora, entendeu? Eu não vou comprar os seus perfumes, não Porque eu tenho uns perfumes aqui E aí eu posso apresentar pra você Eu digo, ah, então tá bom Se você quiser falar, você pode falar Mas eu não vou comprar os seus perfumes Ele diz, tá bom, tá beleza Ele diz, olha Vou apresentar os perfumes Que massa pra você Pra você Vou apresentar aqui Aí ele falou o nome dos perfumes, rapaz Que, rapaz, eu nunca nem vi aquele nome daqueles perfumes Porque eu nunca usei aquele modelo, né? Aqueles, aqueles Como é que fala? Eu nunca Tinha visto Eu já tinha visto falar Mas eu nunca usei, né? Nunca vi os perfumes Aí ele falou, rapaz, eu tenho um menino de 12 anos Escuta Pra que porra eu vou deixar aquele menino falar? Aí ele falou bem assim Mas rapaz, olha, eu tenho Eu vou até anotei aqui o nome dos perfumes Que não dá pra decorar, né? É um nome meio estranho Aí ele disse, olha, eu tenho Eu tenho Aí o menino Colocou o peito E colocou o banco assim Aí estupou o peito pra frente Assim, a gravata, a gravata arrastando o chão Tava sujando Tava sujando a gravata Aí colocou o peito pra frente E disse, olha, eu tenho a linha Charmin Eu tenho a linha Charmin Tem a linha Black Style Se você preferir Tem o Ferrari Black Tem o Ferrari Black Aqui tem o Silver Scent Você quer um perfume doce? Aí eu digo, não, meu Pelo amor de Deus Fala do perfume Se for que quiser doce Eu vou ali, ó Na loja de um real ali Pega uma goiabada Alguma coisa Aí disse, então tá bom Aí tem o Silver Scent Se você preferir Tem os Warmanes Eu digo, eita, croco Eu digo, o filho O croco tá falando difícil Aí ele disse Eu digo, e quando é que tá Esses perfumes aí? Ele com duas bolsas assim Parece que ele tinha oito Ele tinha oito Vridos de perfume Ele tinha acabado de pegar Aqueles perfumes O pessoal tinha acabado De entregar pra ele vender Aí eu acho que ele olhou Assim pra mim Olhou e disse Oh, rapaz, mais uma vítima minha Que dali Eu vou ferrar com ele já já Aí ele disse, olha Tem a linha Armanes Se você preferir Eu digo, mas quando é que tá Esses perfumes? Eu disse, rapaz Esses perfumes tá 295 reais E 45 centavos Mas como é o dia dos pés Eu vou fazer uma promoção Pra você Eu vou fazer esses perfumes Pra você Eu vou fazer Ele tá saindo por 36 reais Mais ou menos a peça Né? Eu vou fazer por Olha Eu vou te vender Esse perfume aqui Eu vou te dar Pela metade do preço Eu vou fazer por 150 reais Esse perfume Eu digo, não acredito não Eu digo, eita, porra Oito perfumes 150 reais Eu digo, os perfumes são meus Toma aqui o dinheiro Aí entreguei o dinheiro pro menino Aí o menino foi Saiu Andando Foi saindo Ele olhou assim pra mim Eu digo, meu pai eterno do céu Que merda Eu fiz a minha vida Meu pai eterno do céu O menino conversou Dois minutos comigo Eu não tava querendo Comprar nenhum telefone O filho do crânio Me empurrou Oito perfumes E eu olhei assim Pra cima da mesa Eu fiquei se rezo Eu digo, meu pai eterno Que merda foi essa Que eu fiz Fiquei liso Batendo Deu os 150 reais Que eu tinha E o menino foi saindo Assim Eu fiquei olhando assim Com a cara de besta Eu digo, meu pai eterno do céu Se ele conversa Mais uns cinco minutinhos Comigo Uns dois minutinhos Ele ia levar Até a minha roupa E a minha cueca Esse filho do crânio Madreçoada Daquele menino Eu digo, meu pai eterno do céu E eu olhando assim Com aquele monte de vidro De perfume Com duas bolsas Cheio de perfume Eu digo, que porra Eu vou fazer com esses perfumes Agora, viu Eu digo, meu pai eterno do céu Rapaz Não confia Com esses caras Com moaba não Não deixa nem Ele abrir a boca Pra falar com você não O menino me Me encantou De um jeito Ele falou tanto Estufou tanto o peito Com aquela gravata Que eu O bicho me convenceu Me fez comprar Oito vidro de perfume Eu não tava querendo comprar Eu falei pra ele que não ia comprar Comprei oito logo Comprei tudo que eu não tinha O menino tinha acabado de sair De pegar os perfumes Não andou Parece que um quilômetro Me vendeu tudo de novo aí Filho cranco Filho cranco Menino do nome bravo Menino tinha um pescoço Que pelo amor de Deus Com a gravata Amarrada ali O pescoço dele Era da mistura De um dedo Filho cranco Meu pai eterno do céu Rapaz Não se confia não Olha Não deixa nem Abrir a boca Pra falar não Porque senão Você compra tudo Que tem Eita Filho cranco Pra cagar a goma Filho Pelo meu pai eterno do céu Nunca vi um papo Daquele O cara me convenceu A comprar Comprei os perfumes Do cara todo dia Pelo amor de Deus Crê em Deus Pai Rapaz Se inscreve no canal Deixa o joinha Compartilha esse vídeo Até o próximo vídeo